Bem, a gente falou sobre várias oportunidades para os jovens que a economia criativa, a indústria criativa trazem, mas eu queria agora nesse bloco falar sobre a importância do desenvolvimento territorial. O mapeamento, ele fala sobre o que aconteceu em todo o Brasil, em algumas regiões que cresceram mais, outras se desenvolveram mais lentamente. Eu queria saber, assim, do recorte Rio de Janeiro, né? Quais são os principais destaques, Júlia? Olha, Geisa, a gente tem... Positivos, tá? Por favor. Negativos também, vamos lá. Então, perfeito. A gente teve destaques positivos, sim. Por exemplo, o audiovisual, né? Que a gente percebeu uma queda no Brasil como um todo dos vínculos de trabalho. No Brasil, eles aumentaram... No Rio de Janeiro, desculpa, eles aumentaram em torno de 9%, né? 8% e alguma coisa. Então, assim, a gente tem uma atividade econômica importante no Rio de Janeiro em relação à economia criativa. Só para você ter uma ideia, Rio e São Paulo juntos somam 51% dos vínculos. Então, por um lado, isso é bom, né? Olhando aqui como o Rio de Janeiro, a gente entende que é um setor que é vocação do Rio, né? Não é de agora, sempre foi. E a gente tem que trabalhar, e como a gente estava falando, com formação, com política pública para estimular isso cada vez mais para que a gente não perca, né? Mais empresas para outros estados, que muitas vezes, né? A gente perde por questões de disputa tributária, né? Ali eu consigo, no outro estado, eu consigo uma tributação melhor. Então, assim, a gente até tem uma questão de infraestrutura em outros lugares que conseguem brigar, né? Com o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem em São Paulo, em algumas regiões do Nordeste, polos de tecnologia ou até polos de audiovisual, quer dizer, que concentram essas atividades e aí conseguem ser atratores de novas empresas que querem empreender nesse setor ou empresas de fora que querem fazer coprodução. Então, assim, Rio de Janeiro, ele tem um espaço importante na economia criativa e junto com São Paulo, inclusive, hoje é o estado que tem o maior percentual do PIB relacionado à indústria criativa, né? Então, acho que é 2,9% mais ou menos do PIB do Rio de Janeiro, ele é da economia criativa, é gerado pela economia criativa. São Paulo fica um pouco atrás, por exemplo, né? Então, assim, ele é uma vocação do Rio de Janeiro, muito em tecnologia e consumo. Não, é, desculpa, é 4,62%. É, porque 2,9% eu acho que é o PIB Brasil, né? Exatamente. Já me confundi nos números. É, é o PIB Brasil. Obrigada, Léo. Então, o PIB Brasil é 2,9%. Do Rio é quanto, Léo? 4,62%. 4,62%. 4,62%. Então, é muito acima da média, né? Desse PIB brasileiro. Então, a gente consegue se posicionar super acima e muito em tecnologia e consumo. Então, acho que, assim, a gente tem algumas pistas para a gente, né? De tendências. A gente, para trabalhar com inovação, com diferenciação, a gente já conversou aqui, a gente precisa de um profissional criativo diverso e a gente tem isso no Rio de Janeiro, né? A gente precisa de espaços de experimentação, a gente tem isso, né? E é para alguns setores no Rio de Janeiro, outros não. A gente se resiste, por exemplo, na área da música. A gente tem cada vez menos palcos na área da música. E o palco, né? Está para a música, para as novas atividades econômicas, como é, como o PIB, né? A gente fala que a pesquisa e desenvolvimento, o teste dos novos cantores, das novas bandas, ele tem que estar na experimentação dos novos palcos e a gente tem cada vez menos disso. Então, assim, a gente tem que entender o que é vocação, o que é que deve ser estimulado. E tem um ponto importante aí também, né? Do que a própria economia criativa, os setores, o audiovisual, podem trazer também para somar nessa questão do desenvolvimento da vocação. Eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, Léo. É, a gente, inclusive, agora está desenvolvendo um projeto na época da Firjan que chama Soft Power Rio, né? Que é, basicamente, pegar todos esses segmentos, né? Tudo isso que a gente está tratando aqui, inclusive o mapeamento faz parte já desse projeto maior, para trabalhar todos esses segmentos em prol do Rio de Janeiro e, obviamente, do Brasil, né? Porque a gente sabe, não é novidade para ninguém, que o Soft Power é que domina o mundo, né? Hoje, então, num ambiente totalmente virtual, depois da pandemia, então, quer dizer, ainda estamos terminando essa pandemia, as guerras são virtuais, né? As batalhas são virtuais, as fronteiras físicas já não importam tanto, né? E como... E as batalhas virtuais, elas são travadas através de cultura. Quanto mais você consegue expandir a sua cultura, incluindo aí o idioma, mais você domina o mundo. Não é à toa que os Estados Unidos dominam o mundo até hoje, porque, pelo menos desde a Segunda Guerra, eles trabalham principalmente o seu audiovisual para poder difundir a cultura americana, o famoso American Way of Life, né? Mas não só a Europa no mercado de luxo, né? Você pensa num artigo de luxo e você pensa diretamente na Europa, por conta da arte, por conta do Renascimento, por conta de toda a história que tem a Europa. E o audiovisual, ele é a locomotiva aí da indústria criativa, né? Porque, de novo, ainda mais com todas as formas de distribuição que a gente tem hoje, tudo hoje é audiovisual. E o audiovisual, ele tem uma característica que, em torno de 70% dos investimentos feitos numa produção audiovisual, são destinadas para as outras indústrias. Ou seja, eu costumo dizer que o audiovisual não é uma indústria egoísta, né? Então, quando você investe numa produção audiovisual, você está investindo na cidade, no território, no estado, seja onde for. Porque você tem o transporte, a alimentação, a hospedagem, a passagem aérea, a construção civil, enfim, figurino, por aí vai. E tem um ponto importante, né? Que é justamente a possibilidade de disseminação dessas paisagens. Quando a gente fala não só do potencial da língua portuguesa, né? Da gente dominar e espalhar nosso conteúdo para os países de língua portuguesa, que estão espalhados pelo mundo. A gente tem também a possibilidade de levar a identidade territorial para fora do Brasil, né? Vender essa imagem que é tão importante para atrair turismo e outras indústrias aí que se complementam nesse processo. E até para complementar, Geisa, a gente tem uma discussão também que está no mapeamento dessa coisa do intangível versus o tangível, né? Porque quando a gente, com o audiovisual, leva isso que você falou, a língua, as imagens, o carioca way of life, né? Quando a gente leva isso para fora, a gente consegue fazer com que a gente tenha uma demanda de produtos e serviços, de fato, do Rio de Janeiro ou do Brasil. Então, a gente tem um ciclo intangível, né? De geração desse desejo, de conhecer as paisagens, de conhecer, visitar, ser turista naquele lugar. E isso gera consumo de produtos e serviços nossos, né? Então, assim, é um ciclo que, se bem alimentado, né? Gera muitos frutos até em outros setores, como o Léo colocou. E a gente tem, acho que eu posso falar de novidade nesse mapeamento, né? A gente tem essas análises especiais que a gente chamou. Uma delas é isso, é o ciclo de tangibilidade, né? Porque, de novo, se, por um lado, a gente hoje tem muita oportunidade de distribuição de conteúdo, seja ele qual for, a rentabilidade caiu muito. Exatamente porque tem muita oferta, né? Então, como fazer esse intangível trazer retornos tangíveis, né? Então, a gente tem essa análise, uma das análises é essa. A outra é a proteção da propriedade intelectual, que está diretamente ligada. Se você não proteger a propriedade intelectual, inclusive, surgiu a propriedade intelectual quando, praticamente, quando as prensas de Gutenberg surgiram, e aí você começa a copiar, né? Aí você começa a ter que proteger a propriedade intelectual para ser rentabilizado e poder criar novas propriedades intelectuais. E as análises chegam ao soft power. A quarta análise é sobre o soft power. Como é que a gente consegue expandir o soft power para poder, realmente, trazer retorno para todo mundo? Porque a vantagem do soft power é que ele traz retorno para o território, né? Para todas as indústrias do território que tem esse soft power como base. E a gente costuma falar muito de capital da cidade do Rio de Janeiro como uma grande referência, mas isso se expande no território de maneira interessante também aqui no Rio de Janeiro, né? Quando você pegar, por exemplo, Nova Friburgo, todo o trabalho que eles fazem lá na criação de filmes comistas, e aí também começar a atrair produções para esses espaços. A própria pandemia gerou a interiorização, né? As pessoas se deslocaram para onde tinha conexão para continuar trabalhando e aí povoar esses outros espaços que antes eram espaços mais ligados ao lazer. Então, assim, como também trabalhar isso nesse novo momento, né? Como é que vocês percebem isso? Ou se isso está retratado, de certa forma? É, o estudo traz informação de todos os municípios, né? Como a Júlia já antecipou, para o estudo ter essa continuidade e ser realmente um mapeamento, a gente só trabalha com as informações do Ministério, as informações oficiais, né? O que, obviamente, e principalmente na indústria criativa, deixa de fora um monte de gente, né? O último estudo do IBGE dizia que tinha mais de 5 milhões de pessoas ocupadas com cultura no Brasil. E ocupadas com cultura pode ser de diversas formas, né? Só que a gente está junto a esse estudo e ao projeto Soft Power, a gente tem uma entrega que é um mapeamento do Soft Power no Rio de Janeiro e a gente vai expandir para o Brasil. Então, a ideia é trazer as vocações de cada território desses, pode ser uma cidade, pode ser um bairro, pode ser um estado, enfim, é trazer essas vocações para a frente da janela, né? Para a frente da tela. Então, é trabalhar as cidades, os territórios, conforme as suas vocações. Porque a gente também acaba confundindo muito, né? Todo mundo quer fazer tudo e, às vezes, não é isso, né? São Paulo, Rio de Janeiro quer ser São Paulo. O centro do Rio de Janeiro não é a Faria Lima. Eu sempre dou esse exemplo. E não pode ser e nunca vai ser. A Faria Lima, a Faria Lima, o centro do Rio de Janeiro é o centro do Rio de Janeiro. Se o centro do Rio de Janeiro não tiver cultura, ele não é o centro do Rio de Janeiro e fica aquela coisa sem DNA, né? E deixa eu complementar. Eu acho que, assim, a gente já tem muitas iniciativas no Rio de Janeiro, sim, que estimulam setores específicos da economia criativa. A gente teve, por exemplo, em Barra do Piraí, muito tempo, um foco grande no audiovisual, né? Com várias lideranças locais que tentaram ali desenvolver tanto uma infraestrutura quanto formação específica para audiovisual. A gente teve, por exemplo, em Paulo de Fronten, um foco em jogos, né? Então, a gente tem, às vezes, uma organização aí da tripla hélice, né? Que a gente chama, que são as universidades locais, junto com o governo, junto com as empresas, né? Tanto empresas locais quanto empresas mais globais aí dos setores de atividade que se unem e conseguem desenvolver nos territórios atividades específicas. A gente também tem, no Rio de Janeiro, lugares, assim, já históricos, né? Que têm uma cara, que têm uma representação em produtos e serviços também, além do turismo, tipo o Vale do Café, né? O Vale do Café, com seus festivais, as suas visitas aos patrimônios materiais. A gente tem ali a área de Paraty, né? Os nossos circuitos de turismo, Costa Verde, Costa do Sol e tal. É claro que a gente sabe, né, pra quem mora no estado do Rio de Janeiro e até pra quem gosta e visita, a gente sabe que o potencial de turismo nosso é muito maior, por exemplo, do que o que a gente tem, né? O potencial da monetização das atividades de cultura é muito maior do que o que a gente já faz hoje. Mas acho que o mapeamento é um caminho pra gente ver o que existe, onde é que a gente pode colocar nossos esportes. E, principalmente, começar a trabalhar como focar, né? Como unir os diversos setores pra achar um caminho que seja um caminho de desenvolvimento. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, não sai daí. Riva em Foco aqui, política e economia, caminho junto. Riva em Foco aqui. Música Legenda por Sônia Ruberti